Bom dia, bom dia a todos, espero que me estejam a ouvir e que nos sintamos juntos, ainda que separados, e em nome da Câmara Municipal dou então as boas-vindas a todos e a todas, espero que entretanto mais empresários do setor turístico também acedam aqui ao nosso convite, naturalmente que é a primeira experiência para muitos nestas plataformas e penso que talvez por isso não tenhamos ainda mais gente a participar, é só essa certamente a questão e há pessoas que têm dúvidas e que nem gostam muito destas tecnologias, no entanto já temos aqui alguns representantes de vários setores a quem agradecemos por estarem connosco e esperamos que seja útil esta apresentação. Quem está, digamos que a dar aqui o suporte técnico é o André Padinha, este rapaz que estava a falar justamente convosco há pouco, integra a equipa da Ressão Turismo que está aqui muito bem representada e que vão depois perceber quem são. Bom, para iniciarmos a nossa reunião e vamos imaginar que estamos no Salão de Obre da Câmara Municipal, como gostaríamos de estar e já teríamos dado um aperto de mão, um beijinho, um abraço a todos, vamos imaginar que assim fosse e então com muita honra vou dar a palavra ao nosso Presidente da Câmara Municipal de São Bras de Alpertel, Vítor Guerreiro. E bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem de saúde e com força anímica para continuarmos a lutar nesta fase difícil que todos estamos a viver e sem dúvida foi algo indesperado. Todos temos que ter aqui uma capacidade muito rápida de readaptar-nos, no caso, os negócios, a forma de viver a estes dias bem difíceis, que acabam por ser difíceis e temos que ter a capacidade de perceber que não vão melhorar nos próximos tempos. Isto veio para durar algum tempo e, como veio para durar algum tempo, temos que ter aqui também uma grande capacidade de resistência e de resiliência e não perdermos aqui a nossa energia positiva acima de tudo. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Presidente da Região Turismo, meu amigo João Fernandes e a toda a sua equipa, a Vice-Presidente Fátima Catarina, por darem o apoio que estão a dar aos empresários do setor na região e dar-nos parabéns porque são merecidos. Quero-vos dizer, quero-vos dizer, quem não acompanha muito estas coisas, mas quero-vos dizer, temos a sorte de ter um Presidente da Região Turismo e assim como a sua equipa, têm batalhado, têm lutado, têm incumulado quem acha que deve incumular para lutar por que o Algarve consiga ter mais incentivos, ter mais apoios e que todos os empresários possam, da melhor forma, ter condições para superar esta crise com o mínimo impacto negativo possível. Por isso o João tem sido aqui um grande guerreiro para conseguir ultrapassar todas estas dificuldades e dou-lhe os parabéns porque hoje a região também tem uma visibilidade exterior muito positiva, por todo o trabalho que tem sido feito pelas entidades regionais e pelo Governo também, pelas entidades nacionais e pelo facto das coisas também estarem a correr bem, por todas as medidas que têm sido implementadas, somos considerados e olhados do exterior como uma região ótima para passar férias mesmo pós-Covid e isso tem sido noticiado a nível mundial por revistas extremamente importantes do setor, o que é muito positivo quando nós tivemos condições para recebermos os turistas, certamente que olham para o Algarve como um lugar, uma boa opção, uma opção segura para virem para cá passar férias. Dou-lhes parabéns à equipa da região de turismo por isso e dou-lhes parabéns a todos os empresários do Algarve que têm batalhado e têm também criado esta imagem, esta segurança e esta realidade para os turistas se sentirem bem na região e seguros. Posto isto, quero dar um agradecimento à equipa da Câmara Municipal, aqui o Gabinete do Empreendedor e todas as pessoas que vieram reforçar este setor, o setor do turismo da Câmara Municipal, a todos os colaboradores que têm estado aqui também muito empenhados a trabalhar bastante para acompanhar aquilo que são as medidas que o Governo vai emitindo para fora, tentar compilar, tentar perceber e dissecar tudo para fazer chegar a informação de uma forma mais clara, precisa, para que vocês não percam nada. E uma palavra para todos vós, para os empresários, dar-os parabéns também pela forma como se têm adaptado a esta realidade, como têm conseguido muitos de vós continuar os vossos negócios adaptando à realidade que temos hoje e fazendo com que a economia também não pare de todo, aqueles que é possível, no âmbito da restauração em especial, porque há os outros operadores turísticos e do alojamento que não há muita forma de conseguir continuar o negócio sem ter feito uma pausa nesta fase. Mas por isso quero-vos dar os parabéns a todos e desejar que possamos ultrapassar este momento difícil. Da parte da Câmara Municipal estamos aqui empenhados, muito focados para encontrar soluções para vos ajudar, porque o que nós queremos acima de tudo é não necessitar dar-nos muitos apoios ou o mínimo possível de apoios sociais, não é isso que queremos, queremos é dar apoios de incentivo à economia, a gerar riqueza, fomentar a economia circular e tentarmos que os postos de trabalho se contenham, que a economia funcione. Isso é fundamental. Quando não há outra solução, estamos cá também para dar os apoios sociais, evidentemente, porque temos que apoiar a nossa população para que não seja privada daquilo que são os bens essenciais. Mas o nosso grande foco é ajudar os apoiados para que vocês possam continuar a manter os vossos postos de trabalho, a funcionar a economia, porque isso é fundamental acima de tudo. E todos querem, acima de tudo, trabalhar e não viver de apoios sociais, e é isso que todos desejamos. Mas o momento que estamos a viver, de facto, é muito complicado. Eu gostava de dizer que nós, na Câmara Municipal, criámos aqui um plano de emergência, em que a questão de apoio à economia é uma das primeiras linhas que temos, querendo aqui, reforçando a equipa de apoio ao empreendedor, do Gabinete de Apoio ao Empreendedor, reforçando a informação, tratar a informação para que possamos, como já disse, fazer chegar todos os incentivos e apoios que o Governo também vem emitindo, e que é também tão bem gerido aqui pelas entidades regionais, como é o caso da região de turismo, tem feito este trabalho. Esta não é a primeira reunião que a região de turismo está fazendo neste âmbito, e também vos dou os parabéns pela iniciativa ao João Fernandes, porque tem feito todos os conceitos, tem feito reuniões setoriais, com vários nichos do turismo da região, de forma a encontrar soluções, juntamente em diálogo com os empresários, para encontrar as soluções que mais se atuam neste momento. Nós, na Câmara Municipal, como disse, um dos focos é a economia, ainda ontem e ontem tivemos a fazer, a passar, a fazer uma visita ao comércio local, a passar informação, a oferecer um auto-oplante para colocarem na entrada dos estabelecimentos, com a informação da obrigatoriedade do uso de máscara e distanciamento social, a passarmos informação sobre as regras de segurança e higiene, essa foi uma das ações de ontem e de ontem, mas estamos a fazer chegar todos os dias também informação sobre alguns apoios que podem e devem conseguir. Quero-vos dizer que implementámos de imediato algumas medidas de apoio direto logo à economia local, nomeadamente ao setor turístico, como a isenção das faturas de água e saneamento, ao comércio que estava fechado, aos estabelecimentos que estavam fechados, a isenção de taxa de ocupações de via de público e publicidade, a isenção de rendas dos espaços comerciais e bancas da Câmara Municipal, estamos a programar a recuperação da economia social de São Marás de Alportel, a criação de incentivos ao empreendedorismo local, em parceria com as entidades com quem estamos, não só com o agente de turismo e com outras, como a CCDR, que estamos aqui a tentar acompanhar aquilo que está a sair, e felizmente está a sair muita informação positiva e que todos devem aproveitar praticamente todos os dias. São alguns exemplos, mas o que vos quero dizer é que para nós a Autarquia também tivemos de um momento para o outro reorganizar tudo aquilo que eram os nossos eixos principais da ação da Autarquia, tivemos de redefinir as prioridades, os investimentos da Autarquia que tínhamos pensado, fomos nós e todos, e todos no país, naturalmente, que tivemos de criar um fundo de emergência para já com meio milhão de euros, mas sabemos que é dinâmico e possivelmente temos que ir reforçando, e tivemos que, ao fim ou ao cabo, fazer investimentos em áreas que não eram previstas, readaptar tudo desde o ensino da área da educação, em parceria com o agrupamento, a tudo o resto. Mas também não queremos deixar de fazer investimentos que são importantes para a nossa população, pela obra em si, pelos investimentos em si, mas também porque são mais uma forma de incentivarmos a economia, se as Autarquias deixarem de investir, de lançar obras de fazer, também não estamos a apoiar todo este setor de empreiteiros, de obras públicas e outros setores, que, com o financiamento das Autarquias, ou com o investimento das Autarquias, têm aqui também um incentivo para manter os postos de trabalho e tudo isso. Isso é importante que as câmaras continuem a investir e a seguir os seus investimentos. Mas é como digo, tivemos que reorganizar tudo isto, vai ser um verão muito complicado, em termos psicológicos também, e olho para a nossa realidade, agora não falando da parte económica, mas quando, é óbvio, ainda não saímos publicamente com esta informação, mas todos devem estar já conscientes disso, não vamos ter Feira da Serra, não vamos ter Noite Prata, não vamos ter comemorações com concertos e aglomerados de pessoas do Dia do Conselho, não vamos ter festas de santos populares, nem bailas, nem... Vai ser um verão um bocadinho triste. Para além dessa parte psicológica que nos afeta, depois temos a parte económica do incremento importante, que todos estes eventos não há economia local e que não vai ser possível. Mas quero-vos dizer que estamos cá para lutar, estamos cá para lutar, muito determinados, para estar ao vosso lado e para tentarmos ultrapassar da melhor forma possível estes momentos. E o que quero dizer a todos é que, a qualquer momento que sintam necessidade, liguem-me, liguem-me para a Vice-Presidente, para qualquer um de nós do Executivo Direto, para o Gabinete do Empreendedor, por onde quiserem, para conversarmos sobre aquilo que muito bem entenderem. Quero-vos dizer é que estamos aqui ao vosso lado, compreendemos perfeitamente os problemas que estão a sentir em termos económicos e nunca se esqueçam que o nosso objetivo é que vocês mantenham os postos de trabalho, continuem a gerar riqueza dentro daquilo que é possível e estamos cá para ajudar. Vou-me calar já e quero mais uma vez agradecer a todos o vosso contributo e aqui a todos estes são-brasenses. Quero-vos dizer que, sem dúvida, a comunidade são-brasense está unida, somos um grande exemplo e temos feito tudo para conter este problema. E agora uma nota muito importante, com o fim do estado de emergência, não diminuiu o risco, não diminuiu a probabilidade disto vir a piorar e temos que ter todos muito, muito cuidado. As pessoas já se esquecem que, por vezes, pelo que tenho visto, que anda aí um vírus e que de repente podemos descontrolar tudo e primeiro temos que salvaguardar a saúde de todos para que possamos continuar a trabalhar. Todos peço que tenham também uma atenção muito especial nas regras de higiene, nas regras de segurança, que a quem puder passem a palavra da importância do uso da máscara e todos estes cuidados que não podemos descurar pelo facto de já não estarmos num estado de emergência e por as coisas até estarem a correr neste momento bem na região. Mas neste momento, amanhã, não sabemos. Meus amigos, estou aqui para voltar a dirigir a palavra, se assim entenderem. E muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa por ter sido exaustivo, mas acho que tinha que vos dizer estas pequenas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar agora a palavra ao Presidente da Região Turismo do Algarve, ao Sr. Engenheiro João Fernandes, para fazerem a apresentação também, a introdução. Sr. Engenheiro, tenho que ligar o seu microfone. Já devia estar mais para o honesto. Olá, bom dia a todas e a todos. Espero que se encontrem bem de saúde. As caras revelam isso. Esses são os bons aves da serra, ainda bem. Que, aliás, estão na moda agora. Aproveitem também, é uma oportunidade. Cumprimentar, obviamente, o nosso parceiro e membro da Comissão Executiva, o Presidente da Câmara de São Brásio, é o representante dos municípios em sede da Comissão Executiva da Região Turismo. E, portanto, como se viu, conhece bem a nossa atividade. Devolver-lhe a simpatia ao Vítor. Se eu tive que me tornar guerreiro, tu já nasceste com essa condição. E todos os dias vê-se bem que fazes jus a esse nome. Portanto, muitos parabéns para aquilo que tens feito. São Brásio é um bom exemplo. Agradecer à Marlene, que tem sido também... Também é guerreira. Também é guerreira e nasceu logo assim. E também é. Também é guerreira. Portanto, era isso que eu ia mesmo dizer. Vocês têm uma dupla infalível. Parabéns. Muito obrigado pelo apoio nesta sessão. Esta sessão é exatamente com este intuito de estarmos mais próximos, de apresentarmos em primeira instância a medida que tem sido mais ágil, porque não tem juros, não tem intermediação da banca. Já estão muitas empresas a pagamento e estiveram desde o início do seu lançamento. É mais ágil do ponto de vista da demonstração da elegibilidade das candidaturas. E nós, como disse o lema do Gabinete de Apoio ao Empresário, estamos cá para ajudar. Para ajudar em tudo, a ouvir o empresário e perceber qual é a melhor linha de apoio que deve recorrer. E para ajudá-lo a recorrer a essa linha também. Como é que se faz organizações, por exemplo, que naturalmente têm um discurso mais técnico e que é preciso descodificar. Nós fazemos isso, por exemplo, com o IFPE, fazemos isso com a Segurança Social, ajudando o empresário, cujo core business não é fazer candidaturas, a poder aceder a estes benefícios, mas com um acompanhamento que descodifica muitas vezes essa mensagem. E, portanto, nós estamos aqui desde para vos ouvir até para vos ajudar numa candidatura. É para isto, portanto, é para questões práticas. Para este efeito tenho uma equipe que foi reforçada, naturalmente. Ela é encabeçada pela Fátima Catarina, que é a nossa vice-presidente. Fátima disse-lá, ok, já disseste. A Elizabeth Máximo, que é a nossa sénior na área do apoio ao investimento e ao empresário. Ela pode-vos falar também, para além da apresentação que a Fátima vai fazer da linha de microcrédito, a Elizabeth pode-vos falar também de outros apoios do Turismo de Portugal e da banca. Temos também o Agomentos, que tem um histórico forte de trabalho com a Segurança Social e na Segurança Social, e por isso nos está a ajudar muitíssimo nas questões como o lay-off simplificado ou na interlocução para outros efeitos com a Segurança Social. Temos o nosso André Padinha, que para além de fazer de back-office daqui destas sessões, ele é multifacetado, também já trabalhou nos postos de turismo, já trabalha na promoção e agora está-nos a ajudar e muito com as medidas do Instituto de Emprego e Informação Profissional, que a maioria das pessoas desconhece e que são bastante interessantes. Aliás, vamos ter uma sessão que depois divulgaremos a data. Nós sabemos naturalmente do forte impacto do coronavírus, quer na saúde, quer na economia, em todo o mundo. Aliás, ainda ontem foram apresentados os dados desses impactos também na economia. O Algarve e Portugal, como disse o Vítor, têm realmente sido destacados por publicações como Forbes, Financial Times, Le Figaro, Le Monde, ainda ontem no Daily Telegraph. Portanto, todos os dias saem publicações que fazem uma coisa fantástica, que é Portugal estava na moda e mesmo em crise continua na moda e continua na moda pelos melhores motivos, que é que nós estamos a ser reconhecidos como um destino com grande potencial após esta crise. E isso pelo facto de termos controlado a pandemia. Como o Vítor diz, é um património que não queremos perder. Mas é um património que no futuro, e já se está a sentir isso, vai ajudar a captar investimento, vai ajudar... Ainda ontem vinha no Expresso um grande investimento, que naturalmente noutro país seria parado, de muitos milhões, que vai ser feito no Jamor, por exemplo. Noutra circunstância, noutro país que não tivesse este reconhecimento, teria sido parado. Aqui no Algarve continuam vários investimentos que estavam previstos e que poderiam, eventualmente, não ser a primeira opção dos investidores. Nós temos já estrangeiros a interessarem-se em vir viver para cá e reforçar a nossa condição multicultural, que é muito importante. Pessoas a virem estudar também, haverá certamente mais, e certamente também turistas. Agora, pela frente, temos um momento muito duro e nós sabemos perfeitamente que o impacto que está a ter nos empresários não é nada simpático e, por isso, a nossa primeira opção foi exatamente dirigir-nos a vocês. São Brás vai ter aqui também uma vantagem, eu diria, acrescida. Tem apostado na linha da sustentabilidade e vou deixar de lado um bocadinho a questão social, porque São Brás é um exemplo também nisso, até na capacidade de ter suporte para famílias jovens e ser dos concelhos mais jovens do país, o que com o concelho do interior é um efeito notável, mas do ponto de vista da aposta na turismo-natureza, na identidade, foi realmente uma aposta que foi no tempo certo e as tendências revelam que deve acentuar-se. Portanto, a sustentabilidade será claramente ainda mais importante para a competitividade e até nestes primeiros tempos, pelo receio de enfrentar multidões, os espaços que tenham maior contacto com o ar livre, que tenham maior contacto com a natureza e menos pressão do ponto de vista da concentração das pessoas, são obviamente um espaço de oportunidade do ponto de vista turístico. Estamos a fazer tudo para retomar ligações aéreas, mas estamos também a fazer tudo ao mesmo tempo para garantir segurança. Nós fomos a primeira entidade do país a fazer um projeto para concessões de praia, para as praias, para as marinas, com a ajuda do setor. Nós não fazemos, fazemos na colaboração o que temos com o setor, com os golfos, com o league, com a Arespo, com a restauração, com os parques de campismo, com, agora até já temos de casamentos, casamentos. Há uma proposta de pessoas que fazem casamentos com ingleses e irlandeses e que são um negócio muito importante para o algarve, ao contrário do que alguns pensam, têm uma dimensão já muito grande de procura e que fidelizam as pessoas a esse local e a esse momento que as marcou. E, portanto, estamos aqui a trabalhar em várias frentes para ter também um manual de boas práticas que sairá a partir de já nesta semana, que vai ser traduzido como forma também de promoção internacional. Já fizemos várias ações a dizer que o vamos lançar e isso foi pioneiro. Ele está intimamente associado ao selo do Turismo Portugal, ao selo Clean and Safe. Portanto, o selo é um chapéu mais lato, numa perspectiva de certificação, com uma adesão voluntária, sem custos, o selo do Turismo Portugal e que tem linhas gerais para o setor. Nós temos o manual, que é um manual de boas práticas, não é nenhum conjunto de regras. É uma oportunidade de uma pessoa de uma determinada área poder ver que tipo de práticas é que pode adotar, mas foi também já utilizada em algumas coisas para ajudar aqueles que legislam, que regulam, que licenciam a poderem ter informação vinda do setor. Eu não me vou alongar mais. Queria, obviamente, agradecer mais uma vez à equipa da Câmara, ao seu Presidente, à Sra. Vice-Presidente. São meus amigos. Tenho sempre dificuldade em falar de quão profícua é a nossa relação profissional também. Agradecer a colaboração, dar-vos-lhes parabéns. Um abraço sentido aos empresários, eles são os guerreiros. Eles sim, agora neste momento, Vítor, são os guerreiros que temos que acudir e, portanto, nós estamos cá para ajudar. A Fátima vai-vos apresentar a linha e depois estamos cá para esclarecer tudo aquilo que vocês tiverem como dúvida. O que não conseguimos logo esclarecer. Não tenham dúvida que no dia seguinte, ou logo que tenhamos a resposta, vamos telefonar. Portanto, vamos pedir os contactos. Um abraço e até já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar a palavra à nossa Vice-Presidente, Fátima Catarina, para apresentar a linha de microcaréter lançada pelo turismo de Portugal. Bom dia a todos. Peço desculpa, antes de mais, se me falharam um pouco aqui a voz, mas hoje estou com um bocadinho de alergia, não paro de espirrar, espero que me tenha passado. Já fui por umas gotas. Enfim, bem, esta é a sétima sessão que fazemos com câmaras e com a Segurança Social. Já fizemos sessões de esclarecimento relativamente a esta linha de microcrédito com Monchique, com Algezur, Lagoa, Fárvilo, do Bispo, Alcofeira, e hoje é com São Brás. Esperamos também fazer com as restantes câmaras, já temos algumas agendadas, de forma a esclarecer como funciona esta linha e como podem fazer para se candidatar. Vou compartilhar aqui convosco o meu ecrã, por forma a que vejam os vários links que temos para aceder à linha e com um breve resumo. Trata-se de uma linha disponibilizada pelo Turismo de Portugal, que visa apoiar várias despesas das empresas a nível de tesouraria, para fazer face a custos mais urgentes, tendo como beneficiários as microempresas do setor do turismo, isto é, as empresas que têm menos de 10 trabalhadores e um volume de negócios ou balanço anual inferior a 2 milhões de euros. Esta linha está também aberta aos sócios-gerentes, desde que estes alfiram uma remuneração, efetuando os devidos descontos para a segurança social. As atividades que estão abrangidas por esta linha vão desde o alojamento, incluindo hotéis, parques de estampismo, alojamento local, apartamentos, aldeamentos, bem como agências de viagem, empresas de animação turística, restauração e bares, organização de eventos e rentacars. O valor que é disponibilizado neste financiamento são 750 euros por cada posto de trabalho, incluindo o próprio sócio-gerente, se tiver remuneração também, durante 3 meses, ou seja, 750 euros vezes 3 por cada trabalhador. Num montante máximo para 20 mil euros. em relação às CAIs abrangidas, mesmo que a CAI turística seja minoritária face à outra CAI da empresa, podem na mesma candidatar-se. O empréstimo não tem juros, é a taxa zero, e tem um prazo para reembolso de 3 anos, sendo que o primeiro ano é de carência, ou seja, não tem que pagar nada, não tem que devolver nada durante o primeiro ano, tem depois mais 2 anos, para, durante 3 em 3 meses, fazer a devida amortização do empréstimo. O orçamento que o Turismo de Portugal, através das suas verbas próprias, disponibiliza, são cerca de 60 milhões de euros, sendo que neste momento este valor vai ser pouco mais de metade, ou seja, ainda há margem para muito mais candidaturas. Quais são as principais condições de acesso? Bem, primeiro que tudo, tem que ser demonstrado que a empresa tem a sua situação fiscal regularizada, bem como perante a segurança social. No caso de se tratar de uma empresa da área do turismo, como é o caso de um alojamento turístico, ou de uma empresa de animação turística, ou uma agência de viagens, deverá efetuar, caso não, caso, aliás terá que ter o mesmo registrado, mas deverá promover esse registro no Registro Nacional de Turismo, no próprio site do Turismo de Portugal, e depois efetuar a candidatura. E tem que declarar que foi afetada negativamente pela pandemia Covid-19. E, para além disso, deverá, obviamente, ter a sua atividade devidamente licenciada. Em cinco passos vou vos dizer como podem aceder a esta linha de crédito. Em primeiro lugar, deverão consultar a página do Turismo de Portugal, onde têm disponível o despacho normativo que criou esta linha, onde têm também as FAC relativas à sua implementação, isto é, um conjunto de perguntas e respostas mais comuns, onde podem verificar normalmente as vossas dúvidas, estão lá esclarecidas, em princípio, e onde também está disponível um guião para preenchimento da candidatura. Um guião muito completo, que facilita muito quem quer fazer uma candidatura. Em seguida, e dado que esta linha se dirige a microempresas, ou seja, com trabalhadores em número inferior a 10, deverão estar registradas como tal no IAPMEI. Antes da candidatura, têm que confirmar se estão registrados, se não estiverem, deverão registrar-se e só depois fazer a candidatura. No caso de não se tratar de uma microempresa, não podem aceder a esta linha. Haverá outras disponíveis, como por exemplo as linhas da banca, que falarei daqui mais um pouco, mais brevemente. Depois, deverão ter convosco a confirmação da CAI da vossa empresa, porque há uma listagem de CAIS, que são as que se podem candidatar a esta linha. O próprio Turismo de Portugal efetua essa confirmação e, obviamente, como já referi, também deverão estar registradas no Registro Nacional de Turismo. Os elementos comprovativos das condições de acesso, estes dois elementos são muito importantes, que são a empresa deve ter a sua situação regularizada perante a Administração Fiscal e perante a Segurança Social. Por isso, deve apresentar uma declaração, portanto, uma certidão comprovativa disso, de que a sua situação está regularizada ou, se preferir, pode facilitar ao Turismo de Portugal uma autorização para consulta nas próprias finanças e na própria Segurança Social, para que a Turismo de Portugal consulte a vossa situação. Finalmente, é apresentada a candidatura neste link do Business Turismo de Portugal, no link que aqui apresento e que, se quiserem, depois posso deixar a apresentação, posso-vos deixar aqui a apresentação, devendo, como já referi, juntar essas tais certidões comprovativas da situação regularizada para com essas entidades, bem como uma declaração das remunerações entregues na Segurança Social, relativamente ao mês de Fevereiro de 2020, identificando também o fiador, porque neste caso, um dos sócios da empresa deve declarar-se fiador neste empréstimo. Depois, mais tarde, o Turismo de Portugal, no caso de aprovar a candidatura, há de vos pedir o IBAN para vos efetuar o devido depósito na conta, sendo que é uma candidatura muito simples, muito rápida, agora já não é tão rápida como foi no início, mas ainda assim é rápida, não demorará certamente mais do que 15 dias a obter o vosso empréstimo. Neste momento, no Algarve, é esta a situação da linha, ao dia de ontem, com 602 candidaturas apresentadas, correspondendo a um valor de 5 milhões de euros e correspondendo a 14.247 postos de trabalho. Neste momento, já foram aprovadas 450 candidaturas para o Algarve, num valor de 3,7 milhões de euros. Estão ainda algumas em análise, 80 estão em análise, correspondendo a 585 mil euros. Esta é a linha de crédito para as microempresas de turismo, mas são disponibilizadas outras linhas, que não vou aqui falar tão aprofundadamente, e que são estas. São as linhas disponibilizadas pela banca, em que havia uma que foi encerrada desde ontem, a linha de crédito para as agências de viagem já foi esgotada, os montantes foram esgotados, neste momento não estão disponíveis. Ainda estão disponíveis mais duas linhas de crédito, uma para o setor da restauração e similares, e outra para as empresas de turismo, incluindo os empreendimentos turísticos e o alojamento turístico. Neste caso, estas duas ainda não estão encerradas, podem utilizá-las. Neste caso, têm juros, a uma taxa reduzida, mas têm, mas são linhas muito menos burocráticas do que as linhas que existiam até aqui, no fundo, para facilitar a vida das empresas nesta fase do Covid-19. Para além disso, existem outras medidas de apoio e proteção a trabalhadores, empregadores e também para clientes, como é o caso que saberão, que é o do lay-off simplificado, que neste momento está já anunciado que irá ser alargado a sócios-gerentes, como é o caso também dos apoios do IFP e também dos apoios que virão, que estamos à espera a qualquer momento, a aguardar a regulamentação, depois com verbas a fundo perdido, para as empresas adquirirem material de proteção e higienização dos seus locais de trabalho. E, por fim, temos agora também, no fundo, uma medida de proteção dos trabalhadores e também dos clientes, que é o selo Estabelecimento Safe & Clean, que está neste momento em fase de formação. As empresas podem, a partir de amanhã, salvo erro, receber formação por parte do Turismo de Portugal, no sentido de lhe ser atribuído este selo, que visará, no fundo, a garantir aos seus clientes e aos seus trabalhadores que a empresa cumpra as regras para que não haja a contaminação por Covid-19, pelo menos o mínimo possível, não é? E, por fim, quero deixar aqui os nossos contactos do Gabinete de Apoio ao Empresário. Temos quatro linhas telefónicas disponíveis e mais uma quinta destinada ao lay-off. Os meus colegas, Hugo Mendes, o doutor Hugo Mendes, que é o nosso diretor do departamento, o diretor financeiro, não é do departamento, desculpa, diretor financeiro, tem uma linha, apoia-nos através do atendimento da sua própria linha telefónica, o 800-508, e temos o doutor André Padinha, a doutora Elisabeth Máximo, como o nosso Presidente já referiu, que estão também disponíveis, e eu própria também, para atender as vossas chamadas, para esclarecer as vossas dúvidas. A partir de agora, eles, os três, estão disponíveis, e eu também, obviamente, mas eles mais especificamente disponíveis para responder às vossas questões e às vossas dúvidas. Obrigada. Muito bem, muito obrigado doutora Fátima pela apresentação. Vamos dar início agora a uma sessão de esclarecimentos, portanto, eu peço que quem tem perguntas a fazer ou quem tem dúvidas a esclarecer, que coloque o seu nome no bate-papo, para nós podermos abrir o microfone, ouvir a questão e dar a respetiva resposta. Vamos aguardar só um pouco. André, se puder fazer aqui uma breve intervenção, e enquanto os nossos participantes ganham coragem, porque sabemos que é sempre mais difícil a primeira questão, eu gostava de agradecer a exposição que a vice-presidente de Fátima fez, e reforçar a oportunidade que estamos todos a ter de colocar todas as questões sobre estas linhas e estes apoios. Mas permitam-me também que vos recorde, para aqueles que possam ainda não saber, que realmente, e como o presidente Vitor referiu há pouco, o nosso gabinete do empreendedor está totalmente focado e dedicado a apoiar as empresas, os empreendedores, a ultrapassar esta crise que começou por ser sanitária, como todos sentimos, agora uma crise social e económica, e neste momento está a trabalhar intimamente ligado com todas as áreas do município, muito em particular com a área do turismo. Por isso, antes de mais, eu gostava de vos apresentar também quem está aqui do lado do município, e aqui pela ordem dos meus quadradinhos, eles são aleatórios naturalmente em cada computador, mas gostava de vos dizer que estão aqui connosco também na reunião, e estão sobretudo convosco dia a dia no município, portanto o colega Fátima Bernardo, que integra o gabinete do empreendedor, há pouco tempo, mas de uma forma muito intensiva entrou muito antes desta pandemia e foi aqui uma excelente contratação, porque ela de imediato arregaçou as mangas e conhecendo o terreno tem facilitado muito o seu trabalho. Ela trabalha diretamente, e neste momento de reforço com o colega geógrafa Cláudia Custódio, que se calhar alguns aqui de São Brás também já conheciam, ela trabalha sobretudo na área do planeamento, mas foi aqui um reforço técnico muito importante, obrigada também à Cláudia, e elas estão sobretudo nesta fase a fazer um trabalho muito importante de sintetizar toda a informação, prepará-la para vós, já existem muitas informações preparadas que podem aceder, eu vou depois deixar aqui no bate-papo para todos também o link para poderem aceder a um dossiê específico que criámos no portal do município, onde já estão algumas informações e onde está sobretudo um dossiê sobre o turismo, que também remetemos para todos aqueles que tínhamos os contactos, mas eventualmente pode ter-vos escapado esse anexo e então vamos enviar aqui novamente esse link. Este trabalho de sintetização de informação é muito importante porque é nosso papel aqui no gabinete do empreendedor ajudar os empresários e os empreendedores a aceder a todos esses apoios. Naturalmente que há depois outras medidas que o Sr. Presidente já falou, que são as medidas do próprio município e também naturalmente o que queremos é que todos os estabelecimentos possam delas usufruir e nos possam também dar sugestões, ideias para que vamos sempre melhorando e estando da melhor forma a dar resposta dentro do que nos é possível. Dizer também que, como dizia há pouco, o gabinete do empreendedor está agora ainda mais intimamente ligado com o turismo e por isso estão aqui também convosco as colegas do gabinete do turismo, a Carla Dias, que está todos os dias no posto de informação turística, que funciona no Centro de Artes e Ofícios e que neste momento, talvez como já perceberam, é onde está o coração do projeto Máscaras Sociais, portanto também o gabinete do turismo deu aqui um bom exemplo da sua versatilidade, arregaçando mangas a este projeto tão importante que é muito importante não apenas para proteger a comunidade e para fazer com que todos possam agora regressar aos estabelecimentos de comércio e serviços protegidos, como estamos até a obrigar a que tal aconteça, para que esta retoma se faça com toda a segurança e todo o sucesso, mas dizer também que para além dessa proteção da comunidade, este projeto visou desde logo uma proteção à economia local porque vai permitir fazer circular no comércio alguns milhares de euros em valos de compras. É um pequeno gesto, mas mostra um bocadinho a nossa preocupação sempre por tentar ajudar a economia local dentro do que é possível retomar com segurança, mas com o maior vigor que seja possível. A Carla Diaz está acompanhada aqui na reunião e no dia a dia também pela Sónia Martins, uma colega que entrou há relativamente pouco tempo e que tinha por missão, tinha e tem, nós não a esquecemos, mas essa missão de abrir o novo centro museológico, a Casa Memória da Estrada Nacional nº 2, que já deveria ter aberto no mês de Abril, que abrirá, em breve abrirá e com toda a dinâmica para ser aqui mais um atrativo do município, mas entretanto a Sónia Martins, também como a Carla, estão de alma e coração no projeto das Máscaras Sociais, que tem sido um sucesso. Nós já entregámos qualquer coisa com quase 12 mil Máscaras Sociais, tem sido um projeto exemplar, creio eu, e não digo isto pela Câmara, mas pela comunidade, pela forma como as pessoas têm aderido. Mas também dizer-vos que as colegas do turismo estão, portanto, estão também a ajudar o gabinete do empreendedor, com todo o tipo de contactos e de apoios para vocês. Portanto, quaisquer dúvidas, qualquer situação que não estejam bem por dentro e que possamos ajudar, não hesitem em contactar o gabinete do empreendedor, que depois vai canalizando as questões para todas estas colegas que estão a trabalhar para vós, e para além destas há todo um back office, digamos assim, de todos os setores do município, que neste momento estão ainda mais a trabalhar em parceria, de uma forma que eu gostaria aqui de enaltecer, agradecendo o apoio e a dedicação de todos os colegas. Vamos deixar também aí no bate-papo para todos, mais uma vez, os contactos do gabinete, para que cedam, e gostava, antes de vos dar então a palavra, e espero que já tenham coragem para colocar as questões todas, gostava também de agradecer a todos os estabelecimentos de restauração, todos os estabelecimentos de serviços, todas as empresas do Conselho, que acederam a um apelo que o município fez muito antes do estado de emergência ser declarado e que tiveram a coragem de pôr de lado o seu negócio, de pôr de lado o seu rendimento para proteger a comunidade. Foi um ato de grande generosidade que nós no município só podemos agradecer e realmente agora acreditem que vamos tentar, vamos tentar ajudar-vos a que a comunidade também retribua esse vosso gesto. Eu partilho da tristeza que o Presidente Vítor tem por termos que imaginar um verão sem aquilo que mais gostamos, sem o convívio, a alegria, a dinâmica cultural e comercial da nossa terra, mas também vos queremos dizer que não cruzamos os braços, não resistimos e vamos tentar encontrar outras vias, outros planos Bs também para algumas iniciativas e algumas novidades certamente conseguiremos encontrar para dinamizar dentro do possível e como possível e com a segurança possível o nosso tecido económico local. E acredito que todos juntos vamos conseguir ajudar da melhor maneira. Obrigada, peço desculpa por ser uma olvida um bocadinho. Temos aqui já muitas questões. Sim, temos aqui já questões. Então dá, então pronto. Primeiro colocada pelo Sr. João Monteiro e depois colocada pelo Sr. Jorge da Siesta Campers. Elas no fundo estão ligadas no que diz respeito à limitação das viagens aéreas e portanto se existe alguma previsão para o restabelecimento dos voos, portanto para Portugal, para termos turistas estrangeiros em Portugal. Em este caso a pergunta foi dirigida diretamente ao Engenheiro João Fernandes, eu vou-lhe passar a palavra então. Bem, aqui ainda há uma primeira questão que pergunta sobre a aplicação do selo Clean and Safe, portanto o selo do Turismo Portugal, que é de adesão gratuita, que está disponível no site do Turismo Portugal, nós depois vamos enviar aí, eu não sei se podes... Eu posso partilhar essa página, sim, eu posso partilhar essa página. É um selo que é gratuito, que no fundo é voluntário e que estará disponível também para alojamento local já na próxima semana. A indicação que tenho da reunião que tive com o Turismo Portugal e, portanto, podes mostrar em baixo as funcionalidades do acesso? Sim, sim, portanto tem... Então, é para empresas que estejam registadas, no caso do RENET, portanto dos empreendimentos de viagens turísticos, do RENAT, das atividades de empresas de animação turística e também do RENAV, de agências de viagens turismo. Vai estar também no RENAL, portanto no registro nacional para alojamento local já na próxima semana. Portanto, quem aqui ao João Monteiro colocou essa questão, a informação para o alojamento local para adesão ao selo estará já na próxima semana disponível. Esta realidade do alojamento local vir depois do alojamento classificado tem a ver com o facto de, como sabem, o alojamento local tem três tipologias, sendo que duas são até vantajosas do ponto de vista da manutenção do distanciamento social pelo isolamento que conferem, no caso dos apartamentos e moradias, mas no caso dos hostels, como é um modelo comunitário, ele é mais crítico e por isso tem-se trabalhado com a ALEP, que é a Associação de Alojamento Local Nacional, que já tem um trabalho até com o alojamento de profissionais de saúde, que obviamente vai ajudar a definir essas regras que estarão disponíveis já para a próxima semana. Em relação às ligações aéreas, nós todos sabemos que a incerteza hoje é... Peço desculpa, Sr. Presidente, só antes de continuar, eu acho que em relação ao selo safe and clean também é de mencionar que vai haver um programa de formação que vai ter início na sexta-feira, 8 de maio, a formação online sobre o selo clean and safe. É de inscrição gratuita, portanto ele tem uma duração total de 3 ou 4 horas e vai ter... vai ser repartida por duas sessões, com um limite de 100 participantes por sessão. Ele vai ser dividido pelas áreas que já estão disponíveis neste momento para a obtenção do selo clean and safe e portanto para agências de viagem e turismo, para agentes de animação turística e para empreendimentos turísticos. Eu vou colocar os links no bate-papo para ser mais fácil depois às pessoas acederem e peço desculpa por interromper, mas desta forma é mais fácil para as pessoas terem esse acesso. ótimo, obrigado, muito oportuno porque o que nós temos que dar é informação útil. Em relação à questão da retoma no fundo da atividade, nós sabemos que numa primeira fase e vimos isso nos anos 2001 e anos subsequentes ou 2009 e anos subsequentes, sempre que há uma crise a tendência é para que aumentem os mercados de proximidade e que reduzam a procura de mercados externos. Neste momento até o mercado interno ou o mercado interno alargado tem muitas condicionantes, nós sabemos que há muitas pessoas que em Portugal e em Espanha, para além das questões de saúde em Espanha e de fronteira com Espanha, ficaram no desemprego, há empresários que estão, como vocês, a atravessar grandes desafios, há pessoas que foram para o lay-off e viram o seu rendimento reduzido, há pessoas que alteraram as suas férias para, em acordo com a empresa, para não coincidir com o período de reativação das empresas, que a partir da será em junho, na maioria dos casos, e portanto há aqui um conjunto de fenómenos que nós esperamos que por um lado no mercado nacional sejam compensados por aqueles que eram para ir para outros países de férias e que agora podem repensar e ficar no Algarve, mas à partida o grande mercado será o mercado interno. O mercado espanhol está com uma grande curiosidade, ainda ontem estive numa entrevista com a cadena SER, a Extremadura está, como sempre, muito fidelizada ao Algarve, alguns andaluzes também, nomeadamente para a prática do surf, como sabem, para a gastronomia, etc. Temos também os galegos como habituais turistas do Algarve. A verdade, e todos estes têm uma facilidade de acesso por carro e portanto isso também limita aquele preconceito em relação ao risco associado à viagem de avião. Agora, sabemos todos que o nosso principal mercado é o mercado britânico, o mercado britânico tem do ponto de vista do combate à pandemia ter uma atitude tardia, está ainda perante situações de saúde que não têm sinais claros de uma recuperação rápida nos próximos dias, de qualquer forma há também uma realidade que pode vir a mudar um bocado este impasse das viagens internacionais. Sabemos todos que há fusões, aquisições, extinções de companhias aéreas, se nos últimos dois anos, antes da crise, faliram 37 companhias aéreas, imaginem nesta altura. E portanto tudo isso condiciona muita coisa. Mas no mercado britânico e nos mercados europeus em geral, há aqui uma realidade que pode ser de alguma forma desbloqueada com um fenómeno que vai ser discutido, ou com uma ideia que vai ser discutida no dia 13 de maio em 7 da Comissão Europeia, que é a ideia do passaporte sanitário. Ou seja, a ideia de que alguém para viajar deve fazer um teste rápido e verificar a sua condição de infecção. Ora, isto pode ser uma grande vantagem para separar aqueles que precisam de atendimento de cuidados de saúde e aqueles que estão disponíveis para viajar sem acrescentar risco à viagem e ao destino. E portanto, este fator pode ser essencial. Até porque, reparem uma coisa, neste momento e provavelmente até ao final do ano, as viagens extracomunitárias estarão muito limitadas. Portanto, o mercado, que são os nossos principais mercados, são o mercado, o fluxo, hoje a Europa ainda está a sair de ser o epicentro da doença, mas está claramente a sair. E portanto, a primeira coisa que vai fazer é querer-se resguardar em relação a uma segunda vaga que venha de fora e vai certamente manter as fronteiras com a exterior da Europa fechadas. Dentro da Europa, nós também já vimos isto, os habituais fluxos que se dão entre o norte da Europa e o Mediterrâneo, ou para outras paragens do mundo, ficam assim, como aconteceu quando houve a insegurança no Médio Oriente e no Norte da África, condicionadas ao fluxo entre o norte da Europa e o sul da Europa. No sul da Europa, claramente, Portugal e a Grécia estão a destacar-se enquanto destinos seguros, pela performance que têm tido do ponto de vista da prevenção e do controle da doença. Destinos que são premium e que são de grande escala, como o caso da Espanha, da Itália e da França, estão mal posicionados face ao fator de confiança para viajar. E, portanto, toda esta realidade pode vir a compensar algumas perdas, mas não tenhamos qualquer ilusão. Nós não vamos ter um ano normal. Há aqui algumas oportunidades. Não vamos ter um ano normal, porque mesmo que todos estes fluxos se desviassem para Portugal, não há ligações aéreas a serem retomadas rapidamente. Só para vos dar uma ideia. As primeiras operadoras e companhias aéreas estimavam para o fim de maio as primeiras operações. Estou a falar em concreto do Algarve. Agora, se formos ver, Jet2, Ryanair, EasyJet, todas apontam já. A Jet2 tornou público, 17 de junho, no início das operações, o primeiro voo para o Algarve a 18, logo, portanto, demonstrando claramente a vontade que tem de voar para cá, até por esta apetência do mercado britânico, como sabem, a Jet2 voa apenas de Reino Unido para outras partes. A Ryanair, a EasyJet, a British Airways, a TUI, etc., todos os operadores e companhias aéreas que trabalham connosco estão a apontar para as duas últimas semanas de junho, duas primeiras de julho. É nessa fase que estimam, com toda a incerteza que hoje existe, voar para cá. Há aqui um braço de força, como vocês têm visto publicamente, entre companhias de bandeira e low cost. E há aqui um fator muito importante nesta discussão, que poderia levar a uma degradação grande do modelo low cost, que é a obrigação de não preencher um terço da capacidade do avião. Como sabem, isso é contrário ao modelo low cost, que prevê altos load factors, portanto altas taxas de ocupação do avião, normalmente acima dos 85%, para poder baixar o preço do bilhete de avião. Por outro lado, as companhias de bandeira estão a ser subsidiadas pelo Estado, e quando eu digo subsidiadas estou a utilizar um termo muito forte, outras formas de emprestar com contrapartida de ações, acaba por ser na prática uma subsidiação, mas pronto, isso está a ser criticado pelas low cost, dizendo que é uma destrução da lei da concorrência. Ora, aquilo que já vimos na Comissão Europeia com o evoluir das posições, é que provavelmente quando a União Europeia decidir uma posição comum, não terá redução de capacidade aérea, porque isso limitaria claramente muitas das grandes companhias aéreas europeias a voar. Boa notícia é exatamente esta, de que nós estamos muitíssimo bem posicionados nos nossos principais mercados emissores, pela imagem que transmitimos, e que é consequente com a imagem que tínhamos da retoma económica, de sermos fiáveis e de sermos responsáveis e ao tempo termos um atrito do destino turístico fabulosos que temos, e portanto estamos aqui na linha da frente. Agora, eu não tenho ilusões que não vamos ter um ano como um ano normal. Para vocês terem uma ideia, e os dados estão disponíveis no Travel BI, num agosto normal, as dormidas em hoteleria classificada, que podemos um bocadinho extrapolar para alojamento local ou para outras realidades, independentemente de em cada concelho esta estratificação ser diferente, 37% das dormidas em hoteleria classificada em agosto são portugueses. Portanto, nós considerarmos que mesmo os portugueses não virão com o mesmo volume de procura que nos anos anteriores, que os preços tenderão a ser um bocadinho mais reduzidos, e que teremos mais alguns espanhóis, que normalmente representam 8% desse agosto, mas que teremos muito menos portugueses britânicos que representam a maior parte dos europeus que nos visitam, percebemos que o ano vai ser duro. Mas, apesar de tudo, temos aqui uma hipótese também, que é, ao contrário do que aconteceu quando o Norte da África e a Turquia estiveram com problemas, e portanto nós tivemos novos turistas que nunca tinham visitado o Algarve, por exemplo, e que se fidelizaram ao Algarve, mas que eram habitualmente um turista que procurava para esse baixo, nós agora podemos vir a captar uma procura muito interessante, que era a procura que ia para a Espanha, para os sítios premium, para a França ou para a Itália, e podemos vir a fazer esse percurso de fidelização com um reposicionamento desta procura. E isso é muito interessante, eu chamo a vossa atenção para esta oportunidade. qualidade vai ditar a fidelização deste tipo de público, qualidade no atendimento. E a qualidade no atendimento hoje não implica termos talhas douradas, implica termos muita segurança, portanto, a seguir as medidas de boas práticas, as medidas de higiene e segurança são um fator de riqueza, de qualidade de serviço e, obviamente, a nossa autenticidade. E aí, São Brás tem muito para dar. São Brás e o Algarve em geral, procurarmos aquilo que temos vindo a despertar com inúmeras atividades, e está aí também o foco e em São Brás, em concreto, em muitas destas idiosincrasias do território, explorem-nas ao máximo, porque elas, nós estamos até na ata a desenvolver o conceito do luxo autêntico. Hoje, os maiores natas querem experiências de autenticidade, e nós isso temos, isso que não custa muito dinheiro. Ir à Ria com os pés na lama, apanhar uma ostra e comer a melhor ostra do mundo porque é, ou fazer a Rota da Cortiça em São Brás, são experiências fantásticas. Ir às minas de Salgema, em Loulé, coisas diferentes que são únicas e que os locais fazem, às vezes com muita simplicidade, mas atenção à questão da segurança sanitária. Peço desculpa, já falei muito. Mais questões? Ora, temos aqui mais uma questão que seria colocada pela empresa Moss, mas pelos vistos eles agora estão ocupados de momento, não sei se têm a possibilidade de fazer a pergunta ou não. Pelos vistos não, eles... Eu vou abrir o microfone para a Moss, para poder colocar a questão. Portanto, eu vou pedir que a... Exatamente, aqui já consigo ativar o áudio, por favor. Bom dia. Bom dia, bom dia, por favor. Bom dia a todos. Portanto, eu sou o João Pereira, tenho um estabelecimento de restauração e cafetaria em São Brás de Alportel. Estivemos fechados, neste momento já estamos a trabalhar em TKL, abrimos agora às 12 horas, como podem ver, não sei se consegue. Estamos com todas as medidas de segurança. A minha questão era a seguinte. Portanto, nós temos alguns trabalhadores a part-time, ou seja, temos dois trabalhadores a part-time e gostava de saber se esses trabalhadores também entram para a referência no apoio de 750 euros. E se sim, qual o valor que... De que podem usufruir. De que podem usufruir, exatamente. Eu vou passar esta questão a Elizabeth Máximo, se não se importar. Bom dia. Não sei se me estão a ouvir. Sim, sim. Estão a conseguir ouvir? Sim, sim, Elizabeth, perfeitamente. Bom dia. Então começo por esclarecer o seguinte. A linha de apoio ao microcrédito do Turismo Portugal não é uma linha para pagar ordenados. É uma linha de tesouraria para fazer face às despesas que a empresa necessitar. A fórmula de cálculo é esta que o Turismo Portugal encontrou. É 750 euros por trabalhador por um período de três meses. O facto de estar em part-time ou em full-time não é para aqui irrelevante. Portanto, pode concorrer ainda que os funcionários estejam em part-time. E pode concorrer com os que estão em part-time e os que estão em full-time até ao limite de nove empregados por empresa. E a cada um deles terá sempre, corresponderá sempre 750 euros. Não sei se fui clara. Sim, sim. Estou esclarecido. Obrigado. Nada, bom dia. Muito bem. Obrigado à Mossi e obrigado à Elisabeth Massim pela resposta. Portanto, temos agora o senhor João Monteiro, que para a formação sobre Clean and Safe para o alojamento local, se pode inscrever-se desde já na formação online, não é necessário esperar pelo alargamento do selo do alojamento local. Esta informação saiu antes de ontem. Eu penso que não haverá objeção em inscrever-se também nas outras formações. Portanto, se conseguir vaga, eu penso que não haverá problema em concorrer, em candidatar-se a essa formação, se quiser candidatar-se. Sobre esta questão do selo, se me permitem, só um esclarecimento. Sim, sim. Como o nosso Presidente disse bem, o alojamento local vai ter em breve também disponível a capacidade de concorrer ao selo, esta medida vai ser também alargada à restauração. A restauração também vai ser possível candidatar-se ao selo. As duas medidas estão, não só pelas razões que o nosso Presidente anunciou, estão mais atrasadas no tempo, porque o Turismo Portugal recebe na sua plataforma os registros RENET, RENAFTE e RENAT. Não é feita na plataforma do Turismo Portugal os registros de alojamento local, nem de restauração. E por isso é mais um dado que torna a situação em relação a estes setores mais demorada. Mas vai estar disponível de igual modo, sim. Já agora temos aqui um comentário de Sabores do Campo, que há empresas de consultoria que estão a pedir 35€ pelo selo em troca de desinfecção do espaço comercial e formação, eu tenho a dizer que o selo é gratuito. Portanto, não é necessário pagar nada pelo selo. A obtenção do selo será feita para empresas da restauração, como é o caso, será disponibilizado mais tarde, mas essa informação não é correta, o selo vai ser gratuito. Inclusive, já agora aproveitando esta parte sobre a desinfecção do espaço comercial e formação, existe uma bolsa que vai ser lançada também, muito brevemente, para empresas de vários setores, que é destinada, é a fundo perdido em 80%, e se destina exatamente à aquisição de equipamentos de proteção individual, tanto para trabalhadores da empresa como para clientes que a empresa tenha, e também para a higienização e desinfecção dos espaços. Portanto, essa informação que recebeu não está correta, portanto, a obtenção do selo é gratuita. Bom, André, para complementar um bocadinho. Sim, sim. Esta linha que vai sair em breve, e que já foi anunciada até pela Secretaria de Estado, é uma linha para microempresas, essa tem cobertura de 80%, não reembolsável, portanto, a designação comum é fundo perdido, tem efeitos retroativos a 18 de março, à data do anúncio do estado de emergência, e cobre, para além das questões dos EPIs e da desinfecção, consultoria e ainda formação, por exemplo, para os próprios trabalhadores. Portanto, eventualmente, estes processos de desinfecção podem até vir a ser cobertos por esta realidade. Agora, não podem estar indexados ao selo, porque o selo é gratuito, como disseram os meus colegas, e bem. Dizer também que ela é multissetorial, ou seja, ela não é indexada apenas ao turismo. Mal que tenhamos informação sobre isto, vamos disparar para todas as câmaras, e pedimos aqui a boa ajuda habitual de São Brás, para poder, naturalmente, também divulgá-la junto de vocês, porque ela é muito interessante. Dizer também que vai sair uma linha com as mesmas características para pequenas e médias empresas, mas o plafond será superior, não é? Mas a porcentagem coberta por fundo perdido, ou por não reembolsável, será provavelmente menor. Agora, exatamente. Já agora, nós... Ah, André, deixa-me só fazer uma pergunta. Sim, sim, por favor. Ali a empresa Mossa, já dá um bocadinho a distante, mas há bocado estava ouvindo a empresa Mossa a falar, e às vezes, eu não sei se a empresa esteve em lay-off ou não, mas é importante as empresas perceberam, começam a trabalhar, mas mediante certas condições podem eventualmente continuar em lay-off. Por isso é importante as empresas terem noção desta situação. e depois tem a capacitação que pode falar dos motivos que entrei, quando voltarem... Exato, eu ativei o microfone da Mossa para poder responder-se, esteve em lay-off ou não. Não sei se o senhor ouviu. Eu não estava, não consegui perceber bem... Eu estava a dizer que eu não sei se vocês estiveram em lay-off ou não, ou se estão. Sim, nós estivemos em lay-off, os nossos colaboradores continuam em lay-off. Neste momento só estou eu e o meu sócio a trabalhar. Pronto, era o que eu estava a dizer. Vem na legislação que a partir do dia 18 vão ter oito dias para abrir a atividade. Mas eventualmente, mediante certas condições, podem continuar em lay-off ou não. Não quer dizer que a empresa comece a trabalhar a 100%. É importante verem as suas situações. Qualquer coisa que tenha em contato com o nosso gabinete, está bem? Neste caso, os colaboradores, correto? Bom dia, Paulo e Irmã. Hugo, não se está a ouvir bem o que tu dizes. O que eu peço é que fiques com o contacto do colega da Mossa para esclarecer tudo o que for necessário, está bem? Ok, ok, ok. A Mossa pode colocar o seu contacto no chat Já para ser contactada depois pelo... Sim, depois falamos junto. Ok. Pimenta o contacto e é a melhor hora para falarmos, está bom? Ok, sim. Ah, obrigado. Portanto, Marlene, informou-me que tinha duas questões também que lhe foram colocadas. Marlene. Uma questão era exatamente do João Aleixo dos Sabores do Campo e depois ele oportunamente também terá partilhado. Outra questão que foi levantada, entretanto, penso que foi pela Forneria do Largo, o David Martins, e tem a ver justamente com essa questão do lay-off. Penso que já foi explicado. David, se entenderes que ainda precisas de algum esclarecimento, eu pediria que colocasses a questão. Mas vai ao encontro da questão já aqui colocada, de se o lay-off impede aproveitar essa questão, esse apoio, digamos assim, a esta linha de crédito sem juros. Também um dos participantes estava a colocar-me uma questão, e não sei se ele quererá também colocá-la em público, aí tem a ver com o facto de um alojamento, estamos a falar de alojamento, e dizia este participante, que eu só não vou identificar porque ele ainda não colocou para todos, dizia ele, peço desculpa, portanto, se a questão dele era, se antes de abrir novamente a porta do alojamento, se é possível fazer testes ao Covid-19, pronto, é uma questão que eu não sei se os colegas de turismo têm a informação sobre isso, mas pronto, é oportuna também a questão, e tem um bocadinho a ver com essa questão da segurança, e se calhar tem tudo a ver com o selo, e também uma atitude do próprio estabelecimento mostrar que está livre de perigo de constágio, digamos assim. E também o mesmo participante dizia, recebe pessoas numa área rural isolada, que permite alto grau de segurança, mas qual a via para disponibilizar também essa opção diferenciada. Pronto, essas eram as questões, não sei quem me está a ouvir sabe de quem eu estou a falar, e se este caro participante gostar de colocar a questão em público, basta dizer ali no bate-papo para todos, e depois o colega André dá-lhe a palavra. Obrigada. Neste momento tem a possibilidade de ativar o microfone, se quiser. Já agora posso responder, enquanto o colega não intervém, é que neste momento não há disponível no mercado para medir se um espaço está ou não infectado, mas há condições para o desinfetar, e portanto garantir que ele não tenha a infecção. E, portanto, será por essa via a melhor indicação. Enquanto não sai nenhum manual de boas práticas para este efeito por parte do selo Clean and Safe, o que eu aconselho vivamente é consultar a Alep, que é a Associação de Alojamento Local Portuguesa, e que tem um trabalho já bastante vasto nesta matéria, até pelo projeto pioneiro na área do alojamento de profissionais de saúde, que envolve ainda por cima um risco acrescido. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, pela resposta. Temos aqui mais uma questão por parte da Cláudia, que pergunta se se prevê algum dia de boas práticas para a área de serviço de autocaravanas, e quais são as perspectivas para o setor. Bem, nós com os parques de campismo e de autocaravanismo do Sul, a associação que, no fundo, tem estas áreas no Alentejo e no Algarve, solicitámos logo o seu contributo para este efeito. E enviaram-nos uma proposta que será publicada neste manual de boas práticas. Ele, eventualmente, será mais adequado aos parques de campismo, mas, como tem uma secção específica para o autocaravanismo, será facilmente transposto para a questão das asas. Ok. Se me permitem, eu não sei se percebi bem esta pergunta sobre a acumulação do lay-off, mas deixem-me só esclarecer que é importante saberem que o lay-off, a linha de apoio ao microcrédito 3 no Portugal, e as linhas da banca são cumulativas, ou seja, as empresas podem concorrer às 3 em simultâneo. Está bem? Desde que estejam ativas, obviamente. Correto. É só esse esclarecimento. Muito obrigado pelo esclarecimento, Elisabeth. Sabores do Campo, quero-te para ter só a palavra durante um minuto. Eu vou-lhe pedir para ativar o seu microfone e, por favor, coloque a sua questão. Olá, bom dia a todos. Espero que todos lhe estejam bem. Sim, sim. João, tenho pena de não ter aqui mais responsáveis de restaurantes e de alojamento local em São Brás. Eu gostava de falar para todos. Mas temos aqui o David, a Fornaria, temos o Mosse, o João, temos também o Luís Santos, da Renta Caraímoita. Eu tive-o a ouvir com muita atenção e esse, praticamente, todas as linhas de apoio que foram aqui divulgadas pela região de turismo do Algarve, desde o Re-Off, o Microcrédito, essas linhas de apoio todas, que acho que, em alguns casos, serão convenientes e serão boas para alguns negócios. Mas, acho que, mais que nunca, e isto que se está a viver hoje no turismo em Portugal, em Mundo e, especificamente no Algarve, nunca aconteceu. Nenhum de nós vai saber como é que isto se vai perceber quando as casas começarem a abrir e quando as linhas aéreas começarem a abrir e quando o turismo começar a voltar outra vez. O que eu acho é que temos de estar cada vez mais unidos, não pensar que os sabores do campo podem estar a tirar um cliente da forneria ou podem estar a tirar um cliente do Mosse, mas não estarmos unidos, recomendarmos, eu não faço pizzas, vou recomendar as pizzas do David da forneria porque são excelentes, produto caseiro da região, vou recomendar o pequeno almoço do Mosse porque fazem os cafés excelentes, vou recomendar a renta-car da Aimoita porque faz um serviço espetacular. Tenho pedido de notar aqui o Farm de Palmes, o Frank, que tem um turismo rural em São Brás, que já foi distinguido em termos nacionais como o melhor turismo rural em termos nacionais. Tenho pedido de notar aqui o Casal da Eira porque também tem um turismo rural e nós trabalhamos sempre entre eles. O Sr. João Fernandes estava a falar há bocado que nós no interior temos uma vantagem, que é deste ano que é não ter praia, mas nós no interior a nossa restauração, a nossa lotearia, o turismo interior é sempre um turismo muito difícil porque as pessoas quando vêm em Polgaros, evidentemente procuram sempre as praias. é a última vez estar com o João, foi quando ele foi ao restaurante de São Bras do Campo a almoçar com o nosso presidente da Câmara e com a Marlene Guerreiro e eu, embora, quando fui despedir, eu disse, João, não te esqueças, nós estamos aqui no interior, precisamos da vossa ajuda. Eu já tive, desde concessões de praia, há restaurantes na praia, já giri um restaurante na Quinta do Lago e sei que os diversos mercados são diferentes e nós aqui estamos um bocadinho longe de tudo e o que eu peço às pessoas que têm comércio em São Brás, ou à Moita, ou ao turismo em São Brás em geral, ou ao turismo de habitação, ou ao turismo rural, à região do turismo do Algarve, é que... Acho que mais com apoio financeiro, acho que tem que haver uma união entre todos para conseguirmos todos ter resultados. porque, isso é a minha opinião pessoal, a gente fala muito de linhas de microcrédito da banca ou de linhas de microcrédito, agora não se vai pagar as outras, mas vamos ter que pagar entre 10 a 3 anos. É bom, mas é um crédito e vamos ter que o pagar. Todos os dias a gente vamos ouvir o nosso governo a dizer que não vamos ter austeridade, não vamos ter isto, não vamos ter aquilo, mas a verdade é que vai haver pessoas empregadas, mas a verdade é que as pessoas têm em lei, óbvio, que levaram um quarto no vosso salário e a verdade é que as pessoas vão cortar naquilo que lhes faz menos falta, entre aspas, que será ir a um restaurante, ir a um café, alugar um carro na Moita, e eu vejo com grande apreensão tudo o que se vai passar depois disto. Pronto, era só esta palavra que queria deixar. Queria também dizer ao João que, e a Marlene e ao Vítor têm feito um trabalho excelente, eu tenho visto o João em outras conferências, não sei como esta, com o não-se-a-mir, o João Soares, do Hotel de Quarteira, tenho estado em comunicação com ele praticamente todos os dias, ontem ainda houve uma com a Câmara Municipal de Portimão e com uma agência de ferramentas em Portimão e com outros parceiros, a gente agora estamos em casa, temos tempo para o país todo, e a preocupação é geral e é de todos. A São Brás tem feito um trabalho excelente, com muitas iniciativas, eu poderia deixar aqui algumas sugestões, para mim não dá, mas dá, por exemplo, para o almoço, ou dá, por exemplo, para a Forneira do Largo, que era possibilitarem aos restaurantes em São Brás que tenham esplanada, a poderem ter uma esplanada maior, que tenham as mesas no exterior, e que tenham mais espaço entre as mesas, para mim não me faz diferença nenhuma, mas é só aqui uma ideia que eu estou a deixar para a Câmara poder pegar nisso, na cidade de Braga já fizeram isso, em Viseu também estão a fazer a mesma coisa, e acho que vai ser uma coisa geral, e pronto, e saber, e pedir que as forças sejam unidas, mais que nunca, a gente não pode dizer, o nosso turismo, o nosso alojamento local, deve, quando chega cá um cliente, ou o Luís Santos, quando aluga o carro a uma pessoa, deve incentivar para as pessoas consumirem o produto, o nosso produto, cada vez mais estão a estar-se a pedir para consumirem o nosso produto interno, e é isso mesmo, em vez das pessoas correrem para os shoppings, irem para o McDonald's, irem para outros sítios, que também gostam e também usam, mas consumam mais o nosso produto interno. Eu acho que estou aí numa questão importante, que é mesmo o fator da união, que ninguém consegue fazer nada sozinho, neste momento é bastante importante todos os empresários estarem unidos, que é isso que vai fazer com que se consiga ultrapassar esta crise. Eu não sei se o engenheiro João Fernandes queria deixar alguma palavra em relação a esta intervenção. Sim, eu só queria esclarecer uma coisa, nós não temos vergonha, muito pelo contrário, temos muito orgulho em sermos os recordistas do melhor destino de praia da Europa, e do melhor destino de golfe do mundo, mas aquilo que eu antevejo é que as tendências de procura acentuar-se-ão numa lógica de uma escala menor, até por questões de confiança em termos de saúde sanitária. E por isso é que eu dizia que territórios como São Brás, Monchique, Alcoutinho, Velo Bispo, que têm menos densidade populacional, que têm menos densidade, menos pressão turística, terão eventualmente um espaço de oportunidade mais difícil em locais de maior concentração. e acho que aquilo que aqui o dono do Sabores do Campo, sítio onde espero voltar logo que possa, tem como vantagem, é não só a autenticidade dos seus pratos, eu lembro-me de ir à inauguração de comer um galo do campo, se não me engano, e ainda estava na escola de hoteleria, e esta diferenciação pela identidade que nós temos trabalhado, por exemplo, no projeto 365 Algarve, e que permitiu, por exemplo, ter fins de ano em Monchique, lutados, ter 20 mil pessoas em Alcoutinho com a temática do contrabando, de ter milhares de pessoas em espetáculos ao Porto Sol a Vila do Bispo, de ter milhares de pessoas com o Festival das Amendoeiras em Flor, portanto, tudo elementos identitários que estão cá, que são recursos que estão cá, mas que nós não tínhamos trabalhado para se tornarem produtos de autenticidade. E hoje estamos mais despertos para isso, mas quem nos procura já quer isso, e atribui valor a isso. E este sentido de comunidade que aqui foi referido é importantíssimo, porque a melhor dica para alguém que visita um território é a dica de um local, não é? Onde é que se come o melhor pastel? Onde é que se consegue adquirir o souvenir típico daqui? Quem transmite esta informação é uma pessoa da própria terra, isso não há a mínima dúvida. Mesmo que haja alguém de fora que saiba a informação, o amor que se tem quando se está a falar do que é seu também, é diferente e, portanto, não poderia estar mais de acordo com esta forma de fazer até cross-selling, não é? Que é, vou ao restaurante e o restaurante diz, olha, tem ali a loja local, pá, tem ali umas peças muito giras em cortiça, a cortiça tem estas características, esta é a terra que faz a cortiça para o melhor champanhe do mundo, claro que este storytelling, este cross-selling é fundamental num dia normal. Nos tempos que corremos é ainda mais importante isso, não tenho a mínima dúvida. E nós gostamos, quando vamos aos outros sítios, também queremos perceber como é que é a vida de lá, como é que as pessoas, o que é que as pessoas utilizam, o que é que eu posso trazer que me identifique com aquele sítio. E, pá, e vocês têm um trabalho fantástico nessa área, a INLOC também têm trabalhado muito nessa área, portanto, não lhes falta levantamento de recursos e informação e até várias respostas, e, portanto, não poderia estar mais de acordo. Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa sessão... Já agora, André, desculpa, vou participar na próxima semana num programa da RTP2, exatamente sobre o turismo interno, turismo no interior, digo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós já vamos aqui um pouco alongados nesta sessão, vamos, se calhar, passar a palavra à Marlene, que é para fazer a concessão, que é para o fecho da sessão. De qualquer maneira, antes só de encerrarmos a sessão, eu gostaria de dizer que na página da região de turismo do Algarve, nós temos a secção Covid-19, onde temos sempre um guia de apoio ao empresário disponível, que é permanentemente atualizado. Eu depois, no final, vou deixar no ecrã a imagem desse sítio de internet, e lá nessa página tem também todos os nossos contactos da equipa de apoio de gabinete ao empresário, que podem aceder e podem ligar a qualquer altura para nós respondermos a quaisquer questões que tenham. Por favor, Marlene, então. Obrigada, André. Antes de algumas notas finais, eu ainda gostaria de passar a palavra ao Arturo Gregório, que é presidente da Associação ILO, como todos sabem, e que tem estado a partilhar aqui alguma informação, e que acho que devia, em viva voz, também vos passar alguma informação, até muito positiva, com oportunidades, e com o bom exemplo dos produtores locais. Arturo. Obrigado, Marlene. Obrigado, Vítor. João Fernandes, gostei muito de... Está muito baixinho. Estão a ouvir agora melhor? Sim. Estava a agradecer à Marlene, ao Vítor, estava a dar os parabéns ao João Fernandes pelas palavras que eu achei bastante visionárias para o futuro do turismo algarve, e estava a dar uma palavra de estímulo e de esperança, porque é assim, sem dúvida, João, tens toda a razão, este ano vai ser um ano horrível, vamos ter que estar preparados para enfrentar algo que nunca esperávamos que acontecesse, mas que também devemos, não devemos esquecer, é das crises que nascem os novos modelos de desenvolvimento, é destas crises profundas que vão nascer as bases do modelo de desenvolvimento sustentável para o algarve do futuro, e para o turismo, para a produção agrícola, para os serviços, para tudo. Nós temos que pensar, de um ponto de vista estratégico, lamber as feridas, atenuar estes impactos terríveis que vamos ter este ano, e não haverá muito a fazer quanto a isso, a não ser a nossa resiliência, mas temos que pensar de uma maneira estratégica, como é que nos podemos tornar mais fortes no meio deste cenário tão caótico. E, efetivamente, esta crise tem estado a disputar o melhor das pessoas, e nós temos estado a ver como produtores estão a reorganizar, prestadores de serviço estão a reorganizar, temos visto isso não só no algarve, no país, no mundo inteiro, temos visto como o espírito da sobrevivência tem estado a sobrepor-se ao impacto desta crise, e grandes oportunidades estão a ser agarradas. Vemos fábricas de automóveis a fazerem respiradores, fábricas de design a fazerem máscaras, isto é, há uma reinvenção dos modelos de negócio, há uma readaptação a novas condições, que vai ser a condição para a nossa sobrevivência enquanto espécie, enquanto sociedade. No algarve, vimos coisas fenomenais como, por exemplo, na área da produção local, onde o desânimo já imparava há muitos anos, e onde a pequena produção pensava que não havia futuro, e vimos como os pequenos produtores estão a reorganizar, estão-se a estruturar, estão a criar novas formas de distribuição, coisas que nós não estávamos à espera, por exemplo, só um exemplo dentro de um projeto de educação alimentar que temos em parceria com as autarquias e muitas entidades, o Prato Certo, tínhamos já há dois anos uma base de dados de produtores locais, que tinha uns modestos 70 produtores inscritos. Entre janeiro e abril passámos a 224, isto é, a quantidade brutal de pequenos produtores, microprodutores, que reestruturaram o seu modelo, que plantaram, que produziram, e que agora estão a fazer distribuição direta, estão a fazer cabazes, estão a fazer contactos direitos com clientes, com a restauração, com o setor social, é tremendo, é enorme, portanto, há todo um setor produtivo que está-se a reestruturar e está a procurar dar resposta a uma necessidade nova e diferente que está a surgir também por parte dos clientes, tanto individuais como coletivos. É necessário agarrarmos esta oportunidade e pensamos como criar novos modelos de acesso aos alimentos, isto para a restauração é fundamental, é fundamental. é um modelo que já começou a crescer noutros países, mas cada vez pode crescer mais aqui, que é o de criarmos ligações diretas à produção e, portanto, criarmos cada vez mais clubes de fornecedores para restaurantes, para hotéis, que permitam criar uma qualidade acrescida, diferenciada, identitária na alimentação. Isto é uma das áreas que poderá crescer muito no futuro. E, de qualquer maneira, os nossos empresários não estão parados. Ontem fechámos um aviso às cadeias curtas e aos mercados locais em que foi ultrapassada a dotação financeira que existia. É certo que o DLBC não tem muito dinheiro, mas foi ultrapassada a dotação existente e vamos tentar reforçá-la com outras medidas. Portanto, há indicadores efetivamente optimistas da retoma, agora vai ser necessário uma grande capacidade de resiliência e de reinvenção dos nossos próprios modelos de negócios e das nossas próprias vidas. Então, essa é a palavra de esperança que eu queria deixar aqui e de que, efetivamente, há bons sinais de que, no meio das cinzas, vão nascer flores. Muito obrigado pela sua intervenção. Só uma última coisa que me esqueci de referir, mas que já está no chat também. Nós, no próximo dia 14 de maio, às 10 horas, vamos ter uma sessão conjunta com o Instituto de Emprega e Formação Profissional para esclarecimentos sobre as medidas disponíveis para empresas e que são bastante interessantes. Portanto, se quiserem saber mais, entretanto, também podem visitar a nossa página de internet onde vêm anunciadas essas medidas. E, então, passo a palavra à Marlene, por favor, para darmos início ao processo de encerramento. Será um processo sempre um bocadinho difícil porque, felizmente, os nossos participantes começam a ter ainda vontade de partilhar algumas ideias. Nós podemos depois responder a quaisquer questões que tenham, se quiserem ligar para nós. Portanto, nós estamos sempre disponíveis depois para responder às questões. Claro, claro. Exato. Eu apenas gostava de deixar umas notas finais e depois ainda passar a palavra a um dos participantes que pediu mesmo para falar e eu acho que é oportuno. Entretanto, dizer que, pese embora nem todos estejam com as câmaras ligadas e nem todos tenham apresentado e, pese embora não estejamos tantos quantos gostaríamos, nós temos aqui representadas quase todos os setores, desde a restauração, o alojamento local, turismo rural, também já temos aqui entre nós. Temos a agência de viagens e passo a partilhar e a sublinhar a disponibilidade da Ruta Ramos, que tem uma agência de viagens aqui no Conselho e que já disponibilizou para ter no seu espaço também informação de vários setores aqui do Conselho, ainda ao encontro da boa sugestão que o João Aleixo tinha dado. Temos também presentes os gerentes do primeiro parque de autocaravanas que existe em São Brás da Oportel. Temos também aluguer de viaturas, não apenas do Moita, o Rui Santos que já falou, mas também os projetos de aluguer de autocaravanas, a Sexta Campers se passa a boa publicidade e temos bastante restauração aqui presente e um bocadinho de tudo, também uma empresa de animação e de eventos e penso que não me estou a esquecer dos setores que estão aqui representados. Dizer-vos que nós desde sempre tivemos a preocupação em promover este conhecimento de todos e esta ação em conjunto como dizia o João e este período vai nos incentivar a intensificar este sonho que sempre tivemos de que todo o setor turístico e visto numa ótica muito alargada que trabalhe em conjunto. Por isso, dizer-vos que preparem-se que nós vamos desafiar-vos a muitas outras reuniões virtuais enquanto necessário, vamos desafiar-vos a trabalharmos ainda mais em conjunto, estamos a estudar iniciativas que permitam esse cross-marketing, portanto, essas iniciativas em que vale a pena circular pelo Conselho e que isso traz benefícios para todos. Vamos incentivar também as plataformas digitais que já temos, nós temos um site turístico, é o Visit São Brás, que pode ser melhor ainda dinamizado e que alguns estabelecimentos ainda não estão lá presentes como poderiam. Temos o Portal do Comércio e Serviços que é uma ferramenta extraordinária, poucos municípios, atrevo-me a dizer, no país têm um portal como nós temos em que estão todos os setores do comércio e dos serviços na ponta dos dedos de uma forma gratuita e é o município que gera essa ferramenta sem qualquer custo para as empresas e estas ferramentas que estão disponíveis agora podem-nos ser muito úteis para capitalizarmos o facto de sermos uma terra relativamente pequena e muito segura e assim queremos que continue. Portanto, queria vos dar estes tópicos e agradecer uma vez mais estarem presentes e estarem disponíveis certamente para esta missão coletiva todos juntos vamos vencer e eu gosto de ser otimista acredito que também mesmo este ano tão difícil que vamos ter vai se calhar dar oportunidade a recebermos mais gente nossa mais Algarvios a conhecer o Algarve e vamos todos lançar esta campanha do viajo para fora perdão viajo para fora cá dentro mesmo portanto mesmo na região do Algarve há muito para ver há muito para visitar em segurança e em boa companhia dos mais de uma companhia mais restrita mas para viver momentos únicos certamente e então para finalizar passava a palavra ao Pedro Passos Carvalho que tem estado aí a assistir e a lançar algumas questões só para uma nota muito muito curta e depois realmente encerramos e convido para finalizar se calhar o presidente da Câmara Municipal para dar uma mensagem final deixamos também no bate-papo todos os nossos contactos já deixei também o link para o dossiê informativo do turismo e os colegas do gabinete do empreendedor e do gabinete do turismo estão disponíveis para vos ajudar em tudo aquilo que nos for possível bom dia obrigado pela oportunidade que me dão muito obrigado pelas suas palavras e dos outros que falaram antes de si gostei muito de ouvir o seu engenheiro Arturo Filipe Gregório falar aqui há uns instantes dizendo que já existem 224 pequenos produtores aqui na região acrescento mais um que eu também sou um e agora são 225 eu também me parece que é uma oportunidade extraordinária de finalmente São Brás poder mostrar a sua bela cara não é mato que está aí para trás é uma biodiversidade e uma riqueza biológica fantástica as dificuldades do momento eu vejo as mais com tristeza para os outros para nós são uma oportunidade como eu nunca vi temos uma natureza uma biodiversidade única agora é preciso é que existam pessoas com disponibilidade para isso com interesse e que tenham essa oportunidade para mostrar aos outros o que aí está eu adorei ouvir as palavras sobre cross-selling ajudarmos os nossos restaurantes quem aluga carros e outras atividades por exemplo a atividade física temos aí uma série de gente que trabalha com isso talvez seja possível através da câmara uma integração disso tudo eu estou disponível para a minha parte eu sou engenheiro agrónomo e trabalho com árvores mas com árvores endémicas e com plantas que são aqui da região eu não sei quantos são brazenses saberão daquilo que a sua vice-presidente também já sabe não é que temos uns carvalhos únicos e que somos a maior concentração dessa espécie conhecida como carvalho português são brazos é a maior concentração no país dessa espécie ora bem nem os são brazenses têm tido oportunidade de conhecer onde é que isso está temos aqui uma oportunidade extraordinária eu agradeço a oportunidade que me deu e disponibilizo-me aos participantes desta enfim deste encontro para prestar informações sobre isso e agradecer também aos sabores do campo e outras enfim outros empresários que aí estão que se fizerem chegar em mim o contato entre as pessoas de vários lados que vão passando por mim eu terei muito gosto em lhes dar a conhecer as alternativas aqui da região obviamente que é a pergunta sacro santa então qual é o restaurante que me aconselha onde é que eu devo alugar um carro tudo isso numa perspectiva e aqui é o ponto central do que eu vou dizer segurança se isso o selo stay safe clean acho que é essa a designação eu gostava de ter isso eu próprio seguro sabendo que eu estou com saúde e que os que vêm também estão e dentro aqui do conselho que também estejam garantidamente em segurança a gente poder começar a enfim a fornecer o serviço de passeio no campo com com informação e eu acho que há várias pessoas aqui na região que já fazem isso talvez seja possível senhor presidente pôr-nos em contato porque eu não os conheço nem eles me devem conhecer a mim de forma que a gente possa acompanhar as pessoas que eu vejo às dúzias a passar em São Romão mas de forma desatentamente a passear o cachorrinho sem saberem que estão a passar ao lado de orquídeas que estão a passar ao lado de carvalhos únicos e outras que tais então parece-me que temos aqui uma oportunidade extraordinária eu estou à vossa disposição sua e dos demais aí presentes muito obrigado pela oportunidade um bom dia muito obrigado obrigado pela intervenção e pela sua palavra obrigada Pedro só 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 para perguntar uma questão e se alguém se opuser que manifeste se me permitirem uma vez que temos realmente os contactos de todas estas empresas e produtores locais e muitos outros que não estão diretamente ligados ao turismo mas que indiretamente todos ligam se permitirem aqueles que aqui estão presentes eu posso transmitir algum contacto a alguém que nos pensa de uma forma muito simples e penso que não prejudica e só beneficia isto ainda ao encontro aqui do pedido do Pedro que naturalmente não os conheço a todos mas o município pode servir de interligação se ninguém ver mal nisso poderemos dar alguns contactos que o Pedro entenda oportunos para passar esta boa mensagem obrigado portanto Marlene podemos então proceder ao encerramento da sessão portanto se calhar passamos a palavra ao senhor presidente da câmara de Vítor Carreiro para me dar as suas palavras bem acima de tudo muito obrigado penso que foi uma sessão bastante esclarecedora e bastante profícua e uma das dos ganhos que já conseguimos com esta reunião sem dúvida foi motivarmos uns aos outros e mostrarmos aqui o nosso espírito de solidariedade a preocupação que temos não só por aquilo que nos diz respeito diretamente ao negócio de cada um mas também percebermos e agradeço a quem também destacou isso mas penso que a importância de trabalharmos em conjunto ou em equipa e é isso temos de ser uma grande equipa não há dúvida que o nosso conceito tem enormes potencialidades é um território lindíssimo temos muita capacidade para captar turistas para virem cá neste momento o problema é geral vamos ter poucos turistas no Algarve isso é sabido e a região tem uma capacidade muito maior muito superior para receber turistas do que aqueles que iremos certamente receber mas penso que é como aqui já foi dito é uma oportunidade também para fidelizar pela qualidade pela diversidade pelas experiências pelo aquilo que nos diferencia dos demais destinos que podem procurar ou podem visitar e aqueles que venham cá agora porque somos um destino seguro a imagem está muito positiva esperemos que consigamos manter esta opinião exterior porque as coisas continuem e que as coisas continuem a correr bem no nosso na nossa região no nosso país e que depois possamos todos arregaçar as mangas neste momento começarmos e já estamos a trabalhar para agarrar as oportunidades que possam vir depois de passar esta tempestade e que possamos nos amparar uns aos outros isso é fundamental que nos mantenhamos seguros e quero agradecer a todas e a todos vós pela forma como continuam a batalhar pela segurança do nosso território e do nosso concelho e aquilo que é garantido os postos de trabalho que vocês acabam por ter aqui responsabilidade porque criaram o vosso ramo de negócio e criaram estas oportunidades não só para cada um de vós mas para todos os colaboradores que dependem destes negócios por continuarem a trabalhar nesse sentido à região de turismo uma palavra de agradecimento e de solidariedade com a região de turismo com o João Fernandes e com toda a equipa para que possamos continuar a fazer do Algarve aquilo que é um destino de qualidade um destino seguro e quando for possível recebemos turistas for possível abrir fronteiras for possível receber aviões que eles venham que possam vir em segurança e que nós estamos cá para os receber proporcionar experiências únicas àqueles que nos visitam e continuarmos a dar aqui sem dúvida um apoio importante ao turismo da região que é esse também o nosso objetivo minhas amigas meus amigos mais uma vez quero reiterar aqui toda a disponibilidade da Câmara Municipal para continuar a colaborar convosco e nós contamos com cada um de vós para isto pode parecer aqueles frases feitas ou discursos de ocasião ficam bem dizer mas acreditem que não é nada disso é sentido vocês conhecem-nos bem e estamos que a apertar de mãos dadas estarmos unidos para que o nosso conselho consiga ultrapassar da melhor forma esta crise económica social saúde segurança tudo isto temos que estar unidos e fazer tudo que está ao nosso alcance para possamos todos ultrapassar este momento difícil e sermos também um exemplo para o país para a região e darmos o nosso contributo para o país para a região para a Europa somos europeus temos o privilégio de sermos europeus penso que é um grande privilégio a Europa continua a ser sem dúvida um território neste planeta mais vasto mas muito seguro a todos os níveis independentemente desta catástrofe que se abateu e aqui a nossa solidariedade aos países que sofreram mais e estão a sofrer mais com esta pandemia não só os europeus mas todos os povos mas temos o privilégio de ser europeus e esperemos continuar a sombrar cada um de nós a dar um contributo para que a Europa se possa reerguer o melhor possível desta grande crise e deste problema muito obrigado a todos aos colaboradores da Câmara Municipal fica aqui também o meu reconhecimento o meu agradecimento pelo vosso empenho pela vossa dedicação uma palavra especial à Fátima a Marlena há pouco quando apresentou a Fátima chegou muito tempo antes da pandemia penso que ela não sei se quis dizer bem um pouco mas acho que disseste muito pouco tempo não, pouco foi isso praticamente sentou-se para começar a trabalhar convosco e passado poucos dias estávamos a viver uma coisa completamente impensável e pronto ela adaptou-se todos se adaptaram os que estamos cá todos para nos adaptar às necessidades a Cláudia Cristódia é a nossa geógrafa trabalha no planeamento estamos a trabalhar afincadamente na revisão do PDM e que essa é uma ferramenta de ordenamento do território e do Conselho e projetar aquilo que queremos para o Conselho em termos futuros e que agora fizemos aqui uma pequena pausa e a Cláudia arregaçou mangas porque já tinha trabalhado também nesta área e está aqui a dar um contributo muito importante para a área do desenvolvimento económico a Sónia também chegou para trabalhar connosco na área do turismo também não teve tempo sequer de pensar muito de repente teve que arregaçar manhas e começou a coordenar a equipa da execução de máscaras solidárias e é isto que é importante a todos muito obrigado não quero aqui está aqui a Carla connosco a Samanta que trabalha diretamente no meio do gabinete mas a todos os colaboradores muito obrigado por a capacidade já agora comentar a Sofia também está a Sofia do gabinete de comunicação está ali o nome da Sofia está escondida está escondida então não se mostra o gabinete de comunicação ela está a trabalhar em teletrabalho porque é uma área que pode fazer plenamente e 100% o trabalho sem ter que estar fisicamente aqui no edifício e a comunicação também tem aqui um papel muito importante a comunicação convosco a comunicação posterior e tivemos que nos adaptar a tudo isto por isso minhas amigas meus amigos vamos ultrapassar vamos vencer e vamos sair mais fortes sem dúvida de tudo isto curiosamente tenho aqui um órgão de comunicação social regional que me fez lançou um desafio que se calhar ao João Fernandes também sei que estão a lançar este desafio algumas entidades algumas personalidades da região que eu vou ter que fazer aqui uma reflexão mas não preciso refletir muito o que é que esta pandemia me assinou o que é que aprendi com a pandemia e aprendemos todos muita coisa positiva também isto é uma catástrofe é muito mal aqui não há nada de positivo mas no meio desta catástrofe toda também aprendemos muita coisa positiva e sem dúvida que a solidariedade a capacidade de trabalharmos em União e Estados Unidos é uma das coisas positivas que iremos do meio desta catástrofe por isso minhas amigas e meus amigos força protejam-se vamos continuar a trabalhar com muito afim também é preciso termos sorte e temos que fazer para ter sorte mas também é preciso termos sorte e esperemos continuar a manter o Conselho a região e o país com números relativamente baixos em relação a esta catástrofe a todos muito muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente pelas suas palavras vamos só dar uma intervenção final ao nosso Presidente João Fernandes também para dar para fazer o encerramento da sessão por favor Sr. Presidente pode ligar o microfone eu tenho previsto falar depois do Presidente da Câmara eu cobrei aqui o protocolo foi sem querer não, não eu apenas vos mando um abraço a todos e agradeço a todos à minha equipa à equipa da Câmara e a todos os empresários muita força porque melhores dias virão só isso um abraço como diria como costumo terminar reportando-me a um agrónomo conhecido despeço-me com amizade até o próximo programa Muito obrigado então muito obrigado a todos eu só como tela final vou deixar aqui a nossa página de internet onde nós temos os contactos do nosso Cabinete de Apoio ao Empresário e também onde podem descarregar o Guia do Empresário que está a ser permanentemente atualizado muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade e até uma próxima oportunidade Obrigado.